Fala galera, eu sou o Delucci, eu sou o Tayan, a gente tá aqui com o pessoal do MEU SWINGÃO! Isso aí, apresentando a nova fotografia da nossa música Alvo da Rodada A gente vai deixar aqui o link na descrição do CD pra vocês baixarem Tamo junto? Uhul! E quando eu chego na balada, não ligo pra nada Vou me atirando até conseguir uma gata Chego arrochando, meu charme lançando Não há quem resista, meu papo de malandro A minha cantada já tá preparada Só me resta encontrar o alvo da rodada Vou analisando e apreciando A melhor da festa pra eu pegar Lá vem ela passando, linda desfilando Top toda rebolando Já me decidi, é nessa daí que eu vou chegar Vamos ver no que vai dar Ei, Pissio, você que tá passando Pare pra eu ficar te admirando Vem aqui que eu vou te mostrar O quanto um simples rapaz pode lhe fazer virar Ei, Pissio, você que tá passando Pare pra eu ficar te admirando Vem aqui que eu vou te mostrar O quanto um simples rapaz pode lhe fazer virar Quando eu chego na balada Quando eu chego na balada Não ligo pra nada Vou me atirando até conseguir uma gata Chego arrochando, meu charme lançando Não há quem resista, meu papo de malandro A minha cantada já tá preparada Só me resta encontrar o alvo da rodada Vou analisando e apreciando A melhor da festa pra eu pegar Lá vem ela passando Lá vem ela passando, linda desfilando Top toda rebolando Já me decidi, é nessa daí que eu vou chegar Vamos ver no que vai dar Ei, Pissio, você que tá passando Pare pra eu ficar te admirando Vem aqui que eu vou te mostrar O quanto um simples rapaz pode lhe fazer virar Ei, Pissio, você que tá passando Pare pra eu ficar te admirando Vem aqui que eu vou te mostrar O quanto um simples rapaz pode lhe fazer virar Música 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 Legenda Adriana Zanotto